Aí. Pode chamar. Não, mas chama ele. Você consegue chamar? Falando em janta, eu tô jantando, hein? Aí. E vambora. Velho Vamp, eu ainda tô muito de cara com a parada, velho. É o verde, né? Velho Vamp. F. F, velho Vamp. Liminha, o quanto... O quanto tu quer essa oceania, Liminha? Vamos negociar? Porque aparentemente eu sou a porta de entrada pro seu sonho, né? Ah, esse negócio. Se você não quiser qualquer coisa, eu viro aqui a carroça, cara. Eu não tô a fim de fazer muita coisa, né? Acho que eu fechei a tua porta, então, né? É, luto. Como que é a distribuição? O baixinho é o pró do Vamp? É, o baixinho é o pró do Vamp. O Vamp é o roxo, o vermelho é... Não, ué. Era o baixinho, né? Queremos ver em Portugal. Perdoa, 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 Eutugas. Eu acho que daqui a pouco a restrição sai, velho. Acho que é daqui a pouquinho. Mas vocês não devem estar nem me ouvindo, né? Eu acho que vai até meia-noite e meia. Já é meia-noite e meia. Acho que vai até uma da manhã. Pode mais um, né? Caralho, velho Vamp. Olha aí, Seliminha. O bicho tá espalhando pelo mapa, ó. Ó. Velho Vamp tá com meta diferenciada aí. Não tá saindo só voz aqui pra nós, viu, velho Vamp? Tá? Baixinho, porque tava... É, tá bem baixinho. Calma aí. Não, é porque aqui é um a mais, né? A gente tá jogando só com cinco. Vou botar o pezinho na janta ali. Se não entra na África, fácil. Hummm... Hummm... Nossa! Mas já? O que é isso, Lima? Sem dó, hein, velho? O que foi isso? Já vi, Há. Aqui... Sem dó de si mesmo, né? Eu não quero é nem saber. Duríssimo, velho. Duríssimo esse rolê, cara. Dur-ri-si-mo. Duríssimo, cara. Que rolê duro, tá ligado, velho? Essa aí não podia passar, hein, velho. De primeira pegar um. Olha, ele não tentou, beleza. Mas ainda não passou, velho Vamp, né? Boa, boa. Porque quando passa de primeira assim, né? Não, não, não quero, eu quero a paz, velho. Ainda não passou. Agora o baixinho aí é que tem que ver, né? Cara, se ele botar alguma coisinha ali, ele tá tão fodido, cara, que ele não vai fazer isso. Ele deve... Se o velho Vamp falou que ele é um jogador, né? Pró, né? É, ele sabe. Mas, ó, senti, senti que ele, ele se amedrontou, normalmente ele botaria um doizinho lá. Fica gordo. Cara, o que ele botar lá, eu vou atropelar. Então, pra que que ele vai gastar um a mais? Como diria o Ferpe e Dona Tanga, né? Uma máquina de guerra voraz. É, o meu exército. Velho Vamp, eu tava falando, eu ainda tô de cara com uma parada hoje, velho. Eu fui dar uma pesquisada depois, fui dar uma pesquisada, tá ligado? Eu fui dar uma sondada ali na Bíblia moderna do futebol, né? E eu tirei a melhor carta que eu podia tirar, tá ligado? O bruxo, ela é mais carta que o Ronaldinho Fenômeno no auge. Ela é a melhor carta do jogo, cara. E o Maradona é tipo a segunda, né? Porque ele é 98. É, então. É que o Maradona, ela não é uma carta que ele custa muito, assim. Perto do outro. Por exemplo, vou imaginar. A melhor carta que você pode tirar é a carta que no endgame, ela ainda vale 15 milhão, tá ligado? Ok. Entendeu? Tipo, o Maradona no endgame tá valendo 5. Manja? Ah. Eu acho que ele é meio baixinho. Eu tive essa carta emprestada. Foi um emprestado, não foi? Que a gente custou de ter no inicinho, tá? O Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, por mais que é o Ronaldo Fenômeno, tá valendo 13,5. 13. Por quê? Porque tem muito atacante no jogo. Agora, meia. Quem não quer o bruxo? É. Tá ligado? Ele é o futebol, não é, velho? Legal. Foi um dos momentos, assim, que aquilo lá não tava totalmente sem noção que era bom. Totalmente, cara. Foi de primeira donada, né? Cara, donada ali, meu. Donada, cara. Eu tava bolhando no rolê. Donada, velho. Eu fiquei muito feliz, velho. Eu acho que você esqueceu de passar, Lauks. Ou não? Você ainda tá batendo. Não, eu tô pensando aí o que eu vou fazer. Tá um pouco a bala. Como é que é o mestre? É o mestre Gagarin, né? É o Gagarin. O BT não tá aí, mas eu tô. Peço perdão aí pelo vacilo, mas... Você ainda não é fácil, Linhinha. Beleza, encerrei. O BT não está aí, mas eu estou e... E não tenho troca. Você ainda tá jogando o Fifinha, velho, de vez em nunca? Ah, eu parei, Gal. Eu fiquei jogando mais o... O Pro, né? O Pro Clubs. Só que aí também, tipo, é difícil sempre ter uns... Chegou no nível lá que tinha que ter 10, no mínimo. Tinha que ter um goleiro, senão não ganhava. E aí a galera vai desanimando e tal. O Ultimate ali era muito duro. Mas eu tenho... O 2022... É, 22, né, que vai vir. A gente jogava 21. 2022 eu vou me envolver de novo. O início é legal ali. A abertura de pacote, aquela brincada inicial, mas... Então, mas sabe de onde veio a ideia de hoje? Foi do rolê de eu falar assim... Mano, eu já vendi, tá ligado? Eu não ia mais jogar o Fifa esse ano. Aí eu falei... Por que eu não vendo as cartas que tem valor? E eu taco uma grana. E eu monto... E eu abro tudo nos packs mais legais do jogo. Entendeu? Abre pra galera ainda. Aí vende umas cartas, né? Entendeu? Dá uma esquentada no mercado. Que nada, velho Pompi. As cartas ali... Eu fui... As cartas que eram ruins... Eu fui... Eu fui dando venda rápida, velho. Nossa! Não deixou pra galera ainda. Não, mas não dá. É... Não dá pra trocar. É carta intransferível. Entendeu? Tá. Ah, se tá ligado. Igual o meu cacá. É... Só que teve um... Teve um... Um Verón, velho Pompi. Um Verón. Que eu nem tinha o Verón. Teve um Verón 9.3. Que o pessoal da EA mete um 79 de pace nele. Tá ligado, velho? Como é que um Verón, no auge do auge dele... Né? Corre 79 de pace, velho. Mal. É mal mesmo. É porque eles botam tanto na batida da bola, né? Que tem que tirar de algum lugar. E aí eles fazem o jogador ficar lentão. Ele deve bater muito bem na bola, né? Deve ser... Eu não sei porque eu vendi ele rápido. Eu botei o Quicksal nele, velho. De graça. Eu vi que você pegou um Lineker também hoje. Foi o primeiro... Eu peguei ele... O Baby, velho. Foi o meu primeiro. Quicksal também. Cara, porque eu gostaria muito que a EA entendesse que não é uma homenagem ela fazer um rolê desse com um jogadorido, tá ligado? Nunca vai ser uma homenagem você homenagear o cara fazendo o filho dele tirar a carta dele no FIFA e chorar pra caramba falando que merda de carta que eu tirei. Ripei, tá ligado? Ficar feliz com a carta do seu próprio pai, né? Teus brothers assim, tu meio pá, todo mundo... E aí, como é que tá o seu FIFA, ser na escola? O cara falar... Ripei, tirei teu pai. Que homenagem é essa, cara? Que tipo de homenagem é essa, tá ligado? Parece que é meio que a história do Ibra, não é? Fizeram uma carta tão porca dele que ele ficou meio pai e foi reclamar direito de imagem. É uma sacanagem, né? Aquela cartinha do Ibra lá, 1900, crédito, velho. Meu amigo, o filhinho do meu amigo tirou eu e chorou, tá ligado? Ô, Liminha. Cara, aqui, ó. Aqui a gente resolveu nossa treta, tá ligado? Só que aqui a gente tá bem cagado, tá ligado, velho? O Liminha, ele tá... O Liminha, ele tá com muita treta aqui. Aí o Liminha, ele tá com muita treta aqui. Ah, velho, velho, eu tô estudado. Eu estou estudado, velho. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou te falar que eu não queria muito isso aí, velho. Eu tô ali porque, né? Eu vou fazer, ó. Eu não vou perder esses territórios aqui, tá ligado? Eu não vou perder esses territórios aqui, porque aqui vão bater de qualquer jeito, velho. Aqui vão bater de qualquer jeito. Eu vou fazer isso daqui... Ah, você precisa achar um lugarzinho, velho, né, velho? E vou crescendo, velho. E vou crescendo, velho. Às vezes não é você que escolhe o lugar, é o lugar que te escolhe. E eu vou encerrar ataque e vou comendo devagarzinho todo mundo, cara. Eu vou fazer... Eu vou dominar daqui pro mundo. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. O Liminha tá bom não, viu? A ideia tá dura. Porque, ó, aqui eu vou apanhar de qualquer jeito. Aqui eu vou apanhar de qualquer jeito. É uma briga que não me interessa. Tá vendo? É uma briga que não me interessa. Então eu vou perdendo daqui, mas eu vou ganhando mais dois aqui e vou ficar suave, velho. É o que vai ter pra hoje, velho. Não é? Alexandre o Grande, velho. Um salve pro Rerro. Rerro Mod. O Felipe. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Porra. Tamo junto demais. E obrigado pela mensagem, velho. É foda. O Calanquinhozinho. O Lucas Gui. O Miyagi. Não dá pra trocar essas cartinhas? Eu nem vou ver. Eu só vou trocar com cinco, velho. Só vou trocar com cinco. É muita... Eu não tô numa posição que eu preciso queimar uma troca no começo, velho. Porque eu já peguei o lugar pra mamar. Pensa que é o seguinte. O único que tá mamando até o momento... O único que já mamou... É duríssimo pro velhão, hein? Foi nós. O único que já mamou foi nós. Nossa, velho. Aqui pode mamar agora. Nós já começamos mamando. Então nós vamos ficar suave aqui, velho. Não vou trocar antes, não. Caralho. O Laux... O Laux, ele tá reforçando as fronteiras dele da Europa pra daqui a pouco dar o golpe de misericórdia, velho. Você sabe que nem é, Gal. Eu tô com medo. Você lembra no último jogo que o Lindinho me traiu? E eu fiquei com um certo trauma, né? Por isso que esse jogo se chama guerra, né? É, exatamente. A guerra era duríssima, velho. Eu fiquei abalado com aquela situação, né? Cara, você sabe o seguinte, né? Eu acho que a guerra, né? O War, a guerra. Tem duas coisas aqui da guerra. Uma coisa é você perder, tá ligado? Perder, eu acho que segue o baile. E se você perder com territórios no tabuleiro, cara, você pode ainda um dia voltar. Agora, o que abala é você ser eliminado do War, velho. É. Não é? Não é? Porque, velho, se alguém ganhar e tu ainda tem um território, tu ainda tem um rolê, ah, perdeu do mesmo jeito. Mas não é do mesmo jeito, velho. Você ser ejetado do tabuleiro machuca muito mais, velho. Ejetado? Não é? Ejected. Ó, eu acho que você esqueceu de reposicionar as tropas aí e Gagari no espaço. Ah, caiu, fui, fui. E tenho troca. E minha? E minha? Fala, Gal. Pelo que eu pude perceber, o seu exército na Ásia está socateado, correto? Correto, correto. Você não vai se importar, né? Não, Gal. Perfeito. Não, depende do que você fazer, né? Cara, você sabe o que eu vou fazer. Se for uma lastra, assim... Não, cara, olha onde eu estou. Até onde você acha que eu posso ir? Ah, não sei, Gal. E só pra dizer, tenho troca. Então, vem tirar o bônus pra ver se essa América do Sul não tá arrombada. Se tu... Se tu... Vem tirar o bônus. Mas só faltava, velho. O Van falou que o bicho é pro. Você acha que ele não vai bater um 5v2 ali? Tá, a América do Sul tá arrombada. Que tipo de pro é esse? Está arrombada. Já tô dizendo isso. Caramba, filho. Porra, que tipo de bruxaria é essa aí na Índia, velho? Pô, mas... Curou ninguém na América lá pra segurar na Índia, que eu não preciso. Rolou pro velho, hein? Jogamos, hein, rapaziada. Sem maldade. Jogamos o fino aqui. Vai me fazer de refém, hein, baixinho. Jogamos o fino da Guerra Mundial, hein, velho. Jogamos o fino da Guerra Mundial, velho. Cara... Vai pegar minhas cartas. Jogamos o fino da Guerra Mundial, cara. Cara, ele vai sentar o dedo em tu, Liminha. Quatro. Olha, Liminha. A troca é quatro tropas, Liminha, no começo, velho. Tu vai ameaçar quem com troca, cara? A primeira troca é pife, Liminha. É. Até de hoje, mais cedo, antes da NBA, o quê, cara? Tamo ao vivo aqui, duas da tarde, domingo, dia dois de Amsterdã, cara. Brincadeira. Pra viver, né? Brincadeira o negócio desse. Quem que vocês acham que vai ser o primeiro a ripar? Ah, esse jogo tem muita reviravolta, né? O velho Vamp, ele tá numa situação delicada, velho. Ó, aqui eu vou falar pra vocês, velho. O velho Vamp, pega a visão, pega a visão. O velho Vamp, ele tá numa situação delicada aqui. Ele não vai querer treta em dois lugares diferentes, tá ligado? Ele não vai querer essa treta aqui. Ele não vai. A gente, o Laux, ele tá num movimento de tentar, daqui a pouco, pegar a Europa pra ele. Tá delicado, velho. Ele quer deixar aqui, né? Ele quer deixar aqui. Tá delicado, é, não. Eu tô ali tentando, né? Na real, eu tô fugindo. A famosa Gudeira, né? A gente consegue dar uma expandida legal nesse próximo... A gente vai pegar esses três aqui. Quem que é o azul claro? Só pra eu ter noção. É o de minha. Limar, só pela Europa aqui e tentar uma cartinha. Porque nos outros ali eu só vou tomar pau, velho. Isso é verdade. Sem o duplo sentido aí da palavra, mas... E pá, eu tomo aqui também, viu? Já tinha um. Beleza. Nada, nada pessoal. Jamais. Cara, tá difícil agora o Laux, ele ficou grande, viu? Para, o Laux tá gigante, hein, Lima? Que isso? Como gigante, tô encurralado ali, ó. Cara, o Laux, ele tá tão gigante que ele tem dificuldade de mover as tropas. Jamais. Ele acabou... É... Acabou buscando. Você percebeu, né, velho, mano? Aham. Ficou ali. Joguei três partidas e troquei, né? Acabou, moveu... Moveu, moveu. Moveu e deixou brecha. Mas, ô Lima, Groenlândia não tá no meu interesse, viu, rei? Belo território ali, mas... Bem tranquilo. Nossa, esse lugar aí é duro, onde você vai tentar tirar a carta... Eita! Nossa, velho vamp, mano. Ficou ruim, hein? O Lininha te botou numa pressão agora degenerada, viu? É. Cara, ó, aqui é o seguinte, esquece o que eu falei, tá ligado? Esquece o que eu falei. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que reconsiderar aqui o nosso avanço de guerra. Eu não vou... Cara, ó, é aquele negócio. Eu venho pra oito... Pimbo e deixo três. Aqui, ó... Pimbo e deixo três. Não, isso aí foi meio calculado, viu, vamp. Isso aí eu acho que era meio inevitável pra mim. Aqui, ó, eu... Ué, a brechinha da Europa ali... Pimbo. Não, porque o próximo é você aí na Ásia, né? Pimbo. O próximo... Mas ali é duro, hein? Pimbo. Ó! Pá! É duro. Mas é brabo, hein, esse? Eu iria mais um, Gal. É duro, viu, Gal? Cara, eu fiz... É duro. Alô, ONU. Eu fiz a minha tentativa. Convoco o... Como é que é o do chat aí? É o Baixinho God. Baixinho God, eu te convoco a não deixar o Laux mamar a cinco da Europa. Eu fiz até onde foi possível aí. Baixinho, o cara tem o Cernia e 80% da Ásia. Eu fiz até onde foi possível. O Baixinho sabe onde tá a sua aí fraqueza, velho. Baixinho, o Gal tá o Middleton no jogo no terceiro período, Baixinho. Você tá de brincadeira, né? Cara, a gente pegou o ar, mas a gente fez tentativas que tinham que ter feito. Eu ficaria esperto com esses quatro aí, ali na Flórida, no Texas. Tá suave ainda. A gente tem troca. E é troca automática, velho. É troca automática, tá ligado? A demora é troca, viu, né? A demora é troca. Baixinho, eu gostei do Baixinho. Você gostou, né, Liminha? Você gostou. Tipo assim, ele te ripou aí? Ripou. Mas ele não foi hipócrita, né? É, ele faz. Né? Tipo, ele tem uma presença, né? Que é o lindinho. Ele é hipócrita na burrice também, né? Porque depois ele faz uma jogada que ajuda o outro. E depois prejudica você. Eu tenho minha dúvida, velho. Se é proposital, se é rolê da, sabe, da noia. Ou se é maldade, velho. Ou às vezes é só leguice. Fica... Não fica meio que tudo misturado? Nossa, Liminha. Te escurraçaram da África. Ah, eu tive que tirar ele aqui porque, né? É, velho. O Levan fez o justo ali, né? Fez. Fez o justo. Só quero, né? Sobreviver. Cara, aqui o Laux, ó. O Laux, ele tem um grande problema agora. Esse grande problema pro Laux é bom pra gente. O Liminha, ele tem um grande problema. E esse problema do Liminha é bom pra gente, tá ligado? O Laux vai voltar girando aí, hein? Saca? Esses problemas, eles são maravilhosos, sério. O Liminha, ele trocou pra fazer isso daqui, ele trocou. Ele é o primeiro a jogar e ele trocou antes. Por quê? Porque tanto faz. Ele é o primeiro a trocar. Então, ele pode fazer uma troca adiantada, né? Pra tentar dominar um espaço. Ele não tem troca agora, né? Agora, ele vai ter que bater em algum lugar pra pegar a carta. E esse lugar que ele vai bater em nós, ele vai no 6v2, ele vai botar 2 aqui, 3 aqui, e ele vai bater em nós, velho. Né? Ele vai bater em nós, velho. É duro. Mas eu tenho um sonho e esse sonho... Porra, mas aí tu vira em mim, velho. O baixinho vai... É só pela carta. Não, mas eu não posso bater no baixinho, né? Ele obedeceu você, né, Gal? Aí eu fui no mentor dele. Humilde, humilde. É, eu fui no... Né? No mentor. Cara, quando você tem muito espaço, você vira muito alvo também, né? A troca é a troca... Caralho, tá na 4... Caramba, a gente se deu muito bem, velho. Porque, teoricamente, a gente ia ter que fazer a segunda troca. Mas como a rapaziada tá meio mal posicionada e desesperada... Eu tirei dali, da Islândia, o Liminha, porque eu não tenho o menor interesse ali, tá? Em agredi-lo. Muito pelo contrário. Ah, justo, justo. Não tem nada no chat, velho. Vocês são muito curiola de chat, velho. Deixa o chat. Liminha, se você... Nossa, Liminha. Eu ia falar que se você parasse ali, eu talvez te perdoaria. Nossa, ele quebrou meu Japão, cara. Meu Japão, ele foi bem duro, velho. Ele foi bem duro, velho. Tô puto agora com a Liminha, velho. E eu tenho troca, hein? Parece que eu não tenho, mas eu tenho 3 cartas iguais aqui. E eu tenho troca também. Tem troca mesmo, Liminha? Tem, tem. Eita. Porém, senhores. Cara, o jogo tem um handicap duro, né, velho? O jogo tem um handicap duro, velho. Não é possível, cara. Tá aquecido aí, hein? Não é possível, velho. Olha. Handicap duro, velho. Cara, o baixinho, ele é meio implacável, né? Pô, não perde ataque, velho. É, então. Ele ou Liminha? Você quer paz, Liminha, comigo? Quero. Mas você não vai ter. Ué. Tá. Eu quero paz com baixinho, viu? Porra, velho vamp, mano. Você está acima de mim, velho vamp? Eu tenho pro Ogal, era... Sobrou, né? Eu tinha que ter tirado o velho vamp daqui, velho. Esse que foi o meu erro, velho. Eu tinha que tirar o velho vamp daqui, velho. Tá vindo quente aqui, me fazendo de refém já. Eu tô com um problema, eu tô com um problema que é o seguinte, velho. Eu tenho lugares que as pessoas têm que me bater pra pegar a troca. E essa posição, ela não é boa pra tu, velho. Quando você tá no único lugar que a pessoa tem que bater pra conseguir a carta, velho. Não é nem... Essa é a pior posição que você pode estar no jogo, velho. Porque são posições que o cara, pra pegar a carta, ele tem que te bater. Ah, mas pô, como assim, ué? Manja, por exemplo, aqui. O baixinho, ele posicionou de um jeito que o velho vamp não vai bater aqui. Saca? Então, o velho vamp, ele tem lugar pra bater em mim aqui. Se eu tiro o velho vamp daqui, eu fico suave. Porque o velho vamp vai ter que... Ele não vai poder me bater aqui, porque ele não vai estar aqui. Mas não é isso que eu quero dizer. Falcos pragmático, hein? Como é que eu explico, velho? Só ataque, só... Covarde, hein? Só ataca quem tá pequeno. Só ataca... A Ásia é assim, velho. A Ásia é assim. Mano, nem ataquei ninguém, mano. Não, eu sei. Eu não tô vendo a sua movimentação numa batalha grande ali, sacou? Naquele set. O baixinho tá ficando grande, mano. É, eu tô sendo invadido, né? É, ele vai botando a mão dele e é muita gente. Olha lá, o Laux vai bater aqui agora. O Laux, ele vai bater aqui. Por quê? Porque de todos os lugares que ele tem pra bater, É duro ali, brigar boa, né? Ah, vai com calma. Tipo esse lugar aqui. Eu tenho fronteira com aqui, com aqui, com aqui. Tem que ter cuidado, né? É que três fronteiras diferentes, velho. Três fronteiras diferentes em um país. Tem continente que tem duas fronteiras diferentes. Olha lá. Só pela carta, viu, Gal? Não tem o menor interesse ali, bem de boa. Sim, sim. Eu tava até falando pra rapaziada aqui que você ia bater aí. E que você era meio que obrigado a bater aí. É, deixei umzinho só pra, né, pro praxe, assim, por boa vizinhança, na realidade. Encerrado aqui em homenagem ao Gagarin, né? Ó, sinto um clima legal ali no norte da Ásia, hein? E tem troca. Tá legal ali, entre nós três, né? Vai ficando um, fica dois. Vai ficando um, fica um, fica um, fica um climinha legal. Nossa, olha o Lima, olha o Lima. Nossa, dois twists. Nossa. Que isso, Lima? Foi 24 barra 5, ele levou de uma vez? Levou de uma vez. Que meta é esse? Que você bate com mais fraco e depois entra com tudo com mais suor. Que isso, cara? Faz parte do jogo, hein? A América tem dono. Isso aí, ele deve ter visto em algum vídeo do YouTube. Vocês estão ligados, né? A academia é dessas. Você assiste a academia de tutorial do YouTube? Ah, eu tô no meta aqui, ó. Eu tô tentando chegar no jogo, né? Fala, galera. Esse tipo de vídeo, assim? Ah, tô tentando aqui, lá. Chegar no jogo, chegar aqui, chegar, né? Sabendo legal. Mas olha, não se preocupe comigo, viu, Lima? Tô bem suave, velho. Ali é Groenlandia, é toda sua. Se quiser deixar um lá, você sabe que eu não traio qualquer tipo de aliança, né? Correto, correto. Sou até prejudicado por isso. Por aí, baixinho o God, agora... Eu vou tentar fortalecer o que a gente tem aqui, tá ligado? Ali vai dar ruim. Tentar fortalecer o nosso rolê e aqui que faz fronteira com muita gente, eu vou tirar, tá ligado? É isso. Ai... Parece sem troca, azedou, hein? Azedou pro baixinho. Baixinho se apequinou, velho, mano. É, na verdade... Tá sem troca, ó. Pulou, ele tá sem troca. O bicho pulou, cara. Ele está sem troca e está com medo, velho, vampo. Você vê como o War, ele é duro, velho. Você vê como o War, ele é duro, velho. Ele te pune, velho. Um movimento errado, se tu fica sem fronteira, cara... Encurralado, né? Cartinho humilde aí, né? Humilde, né? Tu viu? Não humilde. Tinha dois ali? Doisinho, mas foi bom, foi um ataque bom, velhão. Realmente. É, aquela hora, por que eu não bati no Japão, tá ligado? Porque se eu bato no Japão, eu tenho essa fronteira aqui da China... O elo mais fraco, né, Vampo? Você falou até na última vez. E aí eu vou ter essa fronteira aqui, também aqui com o Vlad Stark, né? Aí, o que eu prefiro fazer? Ele vai ter que deixar um no Japão pra ter uma força aqui, certo? Se eu não bato aqui, o Liminha vai continuar deixando um, porque não vai querer deixar um lado. E pra ele me bater... Uma fronteirada de leve, não tô dando, né, cara? Ele vai ter que colocar mais aqui e deixar o Japão sempre fraco. Então, às vezes, não vale a pena você bater em dois lugares na mesma rodada... E você não ter força pra fazer a fronteira, velho. Você tem que bater, expandir, só se você for conseguir ter a fronteira, velho. Mas, ah, ele tá subindo, ele tá subindo. Vai acontecer, velho. Eu preciso ter um ataque e ter o próximo ataque, velho. Não faz sentido, mas eu tô falando que faz, velho. Por quê? Porque ele tem um território a mais, mas ele tem um território fraco, velho. E o território fraco, tu deixa, velho. Deixa o território fraco, é bom tu ter território fraco perto de você. O baixinho, ele ripou porque ele ficou sem território fraco perto dele, velho. Ele deixou território... Ele não teve território fraco perto dele pra ele bater, velho. O baixinho é duro na queda. O baixinho, ele é duro, cara. Olha aí. E ó, ó a França. Só que a Polônia, a Polônia tinha um plano, velho. Cara, ó, eu vou falar um negócio, velho. Alô, ONU. O baixinho, ele tá em maus lençóis, tá? Mas ele tirou a Europa do Laugues quando mais precisou. Não esqueçam disso que baixinho, um grande homem, e ele não pode ter se fodido em vão na guerra. O Liminha tá muito... Não podia entender esse recado, né, e... O Elantia ali tem jogo. Tá muito... O ideal, tá ligado, velho? O ideal, o ideal, Remo, é tu trocar sempre com 5. Porque se você tá trocando com 5 sempre, você é a pessoa que tá fazendo as trocas com o maior bônus possível que você tem pra ter o bônus, saca? Então, por exemplo, agora eu tenho troca. Filho da mãe, velho. Mas eu não tô me sentindo. Caralho, é muito duro ter Europa nesse jogo cercado, né? Eu não tô me sentindo ameaçado, tá ligado? Não, Laugues. Tô pegando os metros aqui. A mamada parece que é boa, né? Mas a mamada é dura, Laugues. Ó, ó, eu tenho o Liminha com 1 aqui, tá ligado? Eu tenho ele com 1 aqui. Mas eu não preciso me importar com ele com 1 aqui, saca? Na minha visão. Eu prefiro fazer o seguinte, ó. 9 contra 2. E aí, ó, eu deixo 3 a lá, encerro o ataque, tá ligado? Jogo um quarto pra cá. Beleza. Jogo um quarto pra cá. E por que eu não reforcei a França? Porque eu fiquei com medo do Liminha. E justamente... Opa. Vazou, né? Vazou, perdão. Tá bom, tá bom. Mas pode contar aí. É, se quiser contar... Não, porque eu tava com medo do Liminha. Eu tava com medo do Liminha ali e não deu tempo, velho. Cara, eu preciso... Sou obrigado aí, segundo aí, a... O tratado, né? O tratado aí universal. Eu sou obrigado a avisar que eu tenho troca automática. Então, se alguém me irritar nesta rodada, eu vou virar a máquina de guerra pra essa pessoa. Porque eu não tô irritado com ninguém. Eu não tô irritado com ninguém. Eu quero bater em algum. Pô, virou marcação já. Todos contra... Pô, que é isso? Era a carta do baixinho, era ali mesmo. É, então por que não foi no quatro que você tava ali? Que o meu tinha seis e o seu tinha quatro? Ué, o seu tinha três, pô. O meu tinha três? É, lógico. Você deixou três lá. Ele fez nove e três. Então ele é lá o total, né? Ele tinha seis. Foi igual o Odisson, ele tirou três dele. Ah, mas o pessoal não me deixa ter Europa, né? O Liminha só tem duas cartas. Enquanto isso, o Liminha, quatro, cinco, cinco, toda rodada ali. Liminha. Gal. Meu mini chanceler, Liminha. Caralho, olha que duro isso, velho. Vai, Vamp. Tu quer a Ásia, Liminha? Porque eu não quero a Ásia. Vá, Vamp. Também não, Gal. Boa, Vamp. Vamos ficar suave, então? Vamp, eu tô suave com você na África, viu? Não, eu tô suavex, velho. Nunca quis briga com ninguém. Eu acabei encontrando um caminho aqui que eu nem sabia que acontecia. Olha a situação do Liminha. Olha a situação do Liminha. Eu só tava querendo me... O Liminha, ele não tem troca. Se você quiser tirar do Egito, pode tirar. Eu não vou comer. Ou seja, ele tá com dois territórios. Vai receber seis. Ele vai ter que bater aqui, velho. Ele vai receber seis, né? Ele vai receber seis agora, que o Liminha é o próximo. O máximo que ele vai chegar é por onze aqui pra bater aqui. Ele não vai bater na gente. Só que eu acho... É, é isso que ele vai fazer. Ele vai atacar aqui. Posso... Preciso me preocupar com a Península Ibérica, ou Vamp? Liminha. Liminha. Inclusive, o Baixinho vai me arrastar nessa África aí agora. Você não tem troca, certo? Certo. Eu tenho, correto? Correto. Eu sei que você precisa pegar a sua cartinha ali na Sibéria, correto? Onde que é a Sibéria? Ah, você sabe onde é a Liminha. Tá, tá. Você sabe onde é que é a... Não, não necessariamente, Gal. Você... Eu tô te avisando. Você pega essa cartinha... Ah, Gal. Não preciso pegar ali, Gal. Tá. Que seja. Tu pica a porra da mula da Ásia. Porque eu tenho troca. E não importa o que tu vai fazer. É, Gal. Você... Você pode sair... Ou você pode ser saído. Eu tô te avisando antes. É, Gal. Eu não tenho medo, não, Gal. Então, beleza, cara. Então, você vai ser saído da Ásia. É, eu... Eu não tenho medo aqui, né? Tudo bem, cara. E assim, se você me irritar, eu te saio da Ásia e eu vou pra América do Norte. Eu não quero América do Norte. Por isso que eu te perguntei. Eu te perguntei por isso. Eu vou te ejetar, tá ligado? Eu tenho medo ali. A minha troca é de 30, tá ligado? A minha troca é de 30. É, eu... E a troca de 30, ela é duríssima. Então, se você quiser ter uma boa relação Ásia-Norte-América, tu pega a cartinha e pica a mula. Se você não quiser, o recado tá dado. E acabou. Laux. Gagari aí, né, Laux? Sim, sim. Gagari chora. Ah, desculpa, tava mutado. Tava bugando pra mim e não consegui puxar ali, velho. Bugou pra mim. A bala. Cara... Calma. Nossa. Peraí, peraí, peraí. O Lininha tá atacando a Ásia quando o Gal falou pra ele sair da Ásia? Não. Nossa, Lininha. Cara, você foi tão garoto, Lininha. Que, ó, reflete o que tu fez um pouquinho. Só reflete. Gagari, eu não tenho... Por que que você... Pegou a América do Norte pro Gal. Cara, exatamente. Por que que tu não deixou 3 no Alasca, cara? Por que que tu não deixou 3 no Alasca? Gagari, porque eu tenho a confiança que se você for atacar ali, vai ser... Vai ser uma quantidade de tropas a mais que você vai gastar, Gal. Atacar ali aonde? Atacar ali aonde, Lininha? Pegou a área. Pegou a área. Pegou a área. Aonde que você falou que... Pegou a área. Eu tenho troca, Gal. Eu tenho troca. Aonde, Lininha, que você falou que se eu atacasse é... Eu tenho troca. Eu tenho troca. Esse jogo é duríssimo, né, velho? Eu tenho troca e eu tenho mais 5. Eu tenho troca e eu tenho mais 5. Cara, peraí. Peraí, Lininha. Eu tenho troca e eu tenho mais 5. Talvez você esteja cantando uma vitória num momento duro. Num momento duro. Sabe por quê? Eu tenho troca e eu tenho mais 5. Te mamou o granado. É baixinho. A chance é tu entrar nessa América lá, senão... Ó, velho vamp, pensa comigo. Acabou. Nossa, acabou mesmo, velho. Nossa. Eu tenho troca e eu tenho mais 5. E aí vai girar. Vai girar a cabeça. Vai. Camada colossal que nós tomou aqui, velho. Camada colossal, velho. Saudade mesmo. Ai, velho. Se ele tiver troca, nós mamou. Mas tudo bem, velho. Eu não me arrependo, não, velho. Não me arrependo, não, velho. Não, cara. É aquilo que eu falei pra vocês, velho. Ele me deu uma oportunidade de tirar a América do Norte dele. Se você não for, se você não for, se você não for... Ele não tem troca. Tu tá fazendo errada, velho. Ele tá fazendo errada. Eu te amo, meu amigo. O baixinho não tem troca. Mas se você não for, tá ligado? Se você não for, tu tem a chance de tirar um lugar importante do cara. Se você não for tendo a chance, não tem porque você jogar esse jogo, velho. Você tá no meio de uma guerra. O seu estrategista fala, cara, existe um mundo que a gente tem uma boa chance de tirar o continente, o bônus do cara. Nossa, que mole. Eu tinha que ter deixado o Liminha ali, né? Que ele ia girar no... Não, ele pode girar por cima se ele tiver muita sorte. Mas eu também não tinha onde tirar a carta, que a galera fala que não é... É isso mesmo. Velho Vamp, é osso, velho. Mas ali eu sei que eu joguei. O Liminha me deu uma chance de tirar a América do Norte dele, não foi? Se eu não tento, isso que é irritante no horto, tá ligado? Deve ter a chance de tirar o bônus de 5 do cara e não tirar a horto, tá ligado? E se ele tiver troca com 3, eu aviso ele. Eu também tenho troca com 3. E aí, meu amigo, vai ser uma guerra sangrenta. Você gosta de sangue, Liminha? Porque eu também tenho troca com 3. Gosto, gosto, gosto. Gosto. Liminha. Fala, Gal. Quanto o grande Gagari pensa... Eu acho que tu não tem troca, tá ligado? Aê, beleza? Eu vou falar pra tu, Liminha. Eu tenho. E eu vou passar a minha máquina de guerra em tu, cara. Ó, ó, eu tô falando, velho. Ele não tem, ele não tem. Eu tô falando... Puta que pariu. Tem, velho. 3 cartas. O jogo é um absurdo, né, cara? Com licença, que aqui eu estou chegando. Esse jogo, ele é uma piada, velho. Cara, o cara é o rei da troca com 3 cartas, velho Vamp. E como é que tu faz com o cara que é o rei da troca com 3 cartas nesse jogo, velho? Cara, ó, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, ó. Encerra o ataque. Ó, o velho Vamp, o velho Vamp, ele... Ele joga ali um pouquinho depois, certo? O que que eu vou fazer? Velho Vamp, ele tá com 3 troca. O Liminha não é um problema pra mim agora. Mas o velho Vamp, ele pode vir a ser. Eu prefiro perder tropa aqui e dar uma ferrada legal no velho Vamp, né? Vou cercar o velho Vamp. Não vou deixar ele ter a opção fácil, tá ligado? Não vou deixar ele ter a opção fácil de bater. Não vou deixar ele ter a opção fácil de bater. Ó, olha a movimentação de tropa dele, ó. Deixei o velho Vamp todo cercado. Matemáticas, hein? Não, se eu mamar, eu mamei, velho. Se eu mamar, eu mamei. Eu não quero dar uma troca grátis pro velho Vamp. Quero. O velho Vamp, ele tá meio caído aqui, velho. Não quero. Cara, nós não tem troca, cara. Nós não tem troca, velho. Vou recuar, velho. Eu não vou recuar, velho. Vou recuar, velho. Ô, Vamp, ué. Ué, ô, Vamp. É uma cartinha, cartinha. Você tá de brincadeira comigo, cartinha, né? Cartinha, ué. Ah, é, ele era o mais próximo. É, não, não, perdão, perdão. Quatro frontes, como é que faz? Cartinha bem leve. Então deixa um lá. Eu? Não, umzinho. Viu? É, pra cartinha do pai, né? Cartinha do pai. Ele teve aquela batalha, né? Foi uma batalha sincera. É, tá. Beleza. Vou deixar trezinho. Trezinho, né? Beleza. Na moral, velho. E onde ele joga? Zero ali, velho. Passei. Quero mais nada. Tem troca? Aonde eu tenho troca? Malado, pô. Eu cerquei o velho Vamp pra ele ser a nossa opção de pegar uma carta, porque eu bato nele em todo mundo. Se o Liminha me bater com todo mundo aqui, eu ainda consigo. Ele não consegue entrar aqui. Esse três vai sobrar aqui com essa fronteira no mínimo. Vai sobrar. Nossa, que abalo. Esse três vai sobrar aqui. Então, eu vou ficar de boa. Nossa, velho. Cara, velho. Pega a arma, não pega a carta. É, fui pela cartinha também. Liminha, tu quer a Ásia, Liminha. Eu te dou a Ásia. Eu quero ganhar, Gal. O que você precisa pra ganhar, Liminha? Eu quero ganhar. Eu quero ficar vivo, Liminha. Eu quero ficar vivo. Liminha, você quer atacar a Europa? Não, né? Logo, eu faço de tudo pra enfraquecer meus adversários. Ok, mas você não tem interesse no domínio europeu. Eu não olho, eu não sou artista, não dou entrevista, aqui é guerra, cara. Ué, mas você tá dando entrevista até agora, Reino. Não, não tô falando nada de nada. Não tô dando entrevista, não. Não vou falar nada. Olha, velho. Tá bom, então. Olha, velho, velho. Olha, velho, velho, velho. Liminha, vamos ficar de boa, Liminha? Sem maldade mesmo. Você sabe que tu tem uma carta. Tu vai jogar agora, tu vai ficar com duas. Tu não tem troca depois disso. Gal, vou só fazer a minha aqui, ó. Humilde, humilde. A sua, ninguém tem problema. Aí. Não me parece fazer a sua, Liminha. Ué, tem que fazer aqui, né? Tem que fazer, eu vou ligar. Cara, a gente vai garantindo a tranquilidade, tá ligado? A gente vai garantindo a tranquilidade, ó. Se liga a tranquilidade, ó. Olha a tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo, ó. Sentiu? Essa é a tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo. Agora, a gente vai garantindo a tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo. Agora, a gente tem um problema que é o seguinte. Se liga, se liga esse movimento que é o movimento mais importante do jogo. Isso aqui, pra gente, é um problema. Isso aqui, pra gente, é um problema. E, se liga o que é o movimento mais importante do jogo. E, se liga, é um problema. Se liga, tem um problema. E se liga, tem um problema. E se liga, tem um problema. ganhar o 3x3 é a mesma coisa velho é meu ele pode ter o 3x3 e ganhar como pode perder a chance minha maior né e ele tem tantas fronteiras agora que eu não consigo deixar ele sem opção de troca uma carta com duas cartas eu tenho troca galera ali minha acredita agora dá uma olhada o jogo já me deu a carta com duas cartas eu já tenho certeza que eu vou ter troca colocou 5 eu tenho troca automática eu tenho troca com duas eu tenho troca com duas eu já tenho troca eu também estou dizendo que eu tenho você tá em choque você está em choque eu não tô você tá em choque não tô lá pra cima do cara mas você colocou 5 ali né mas eu tenho que subir porque se não tem como eu vou ficar eu tenho troca automática eu vou pegar o lima de cima pode deixar que eu abro essa fronteira eu encostei e rodei é duro ali vamp não tem muito que eu faço você quer você quer subir para a América do Norte não se você falar para mim eu quero subir e passar pela Inglaterra não quero não quero é então aí é duro também não vai conseguir eu acho que dá para sangrar não é eu também acho que dá para você sangrar em outro lugar no três e três ali é um ruim de lá só se fosse no 15 e 5 em você também é mas não tem muito o que fazer eu sou dois tá ligado pega a carta olha aí pegou peguei tem que acreditar né velho nossa aqui pega a bala né velho olha e minha tu tá tão fudido mas é tipo cara você sabe que o jogo não vai te dar mais uma troca com três caras o jogo me deu dois coringa eu tenho troca e que que tu quer é onde tu quer chegar porque a gente tá se matando onde tu quer chegar Gal você pode aceitar não aceitar eu tenho troca né esse baixinha ele o velho vanta o bicho nunca tem troca para bater no liminha lá no México é que eu tô achando que o baixinho tá marotando com uma troca lá esperando eu tava com medo disso há um tempão tem muito o que fazer né e vai se jogar é provável que ele tem quatro cartas lá um tempão velho pode estar esperando para um contra-ataque ou ele tá baixinhando eu não tô entendendo o cara que duro aqui velho que duro é muita é muita fronteira por mim aí tá ligado aqui é muita fronteira para eu impedir o que a linha de ir para algum lugar tá ligado esse que é o problema é muita fronteira velho e é muita fronteira velho Olá falei que ele ia querer vir aqui ó e é muita fronteira velho e o avanp eu tenho troca velho então você vai ter que tomar uma decisão ou você vai continuar batendo em mim sabendo que vai ter a revelia Baigal ou você vai começar a atacar para América do Sul você não tem um cara nessa briga aí vamos ver o que que o Gal vai fazer agora né que o liminha tá forte é o liminha tá muito forte ali na Inglaterra né Gal se você puder enfraquear aliás o liminha tá fora na América do Norte na Ásia na Europa o liminha já foi de F aqui velho e eu tenho troca e eu tenho troca ele tá falando isso que se o Gal te dar ele dali sobra a ver eu te dar ele sobra difícil eu desafio me testar porque eu tenho troca E aí 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 eu curto de sentar a porra do dedo o que sensação gostosinha que sensação que sensação gostosinha cara, que sensação gostosinha cara, de sentar a porra do dedo, Lininha nossa, velho tá aí um rolê god, viu, Lininha olha e aí a gente fica de boa, velho aí a gente fica de boa eu vou dividir, cara eu vou dividir eu tenho que ter duas saídas aqui, velho tem que ter duas saídas, velho tem que ter duas saídas eu acabei com ele ali na Europa e ele não vai tentar um 20 barra nosso, baixinho, cara ele é uma mulher uma mulinha presa, velho e ele não ataca o vamp, né não tem o que ele fazer mas como que ele vai me atacar ele poderia ter movido o que ele tem ali pra América aí o Lininha entra, né ah, você acha que o Lininha vai entrar ali com o Gal dando trabalho pra ele lá na água você tá duvidando da minha entrada não, eu não tô duvidando da entrada mas eu tô falando que você tá tomando de um lado lá, né, velho você tem mais com o que se preocupar cara, se o Lininha tiver troca de novo com três caras eu tenho troca, viu, vamp não tem o que fazer, velho se fosse você pegava ali deixava um ele vai ter três trocas ou você realiza o seu sonho e bate no Lininha vai ter três trocas aí você nem precisa da minha ajuda mais aí, velho não tem nada o que fazer, velho não tem nada o que fazer, velho se ele tiver, ele tem, velho aí é parabéns, né parabéns, velho não tem como eu matar o Laux, velho agora eu não tenho como matar ele pronto, morde a isca tô numa situação delicada, velho pronto, mordei espaço, ó três malucos pra escolher pra bater vai querer vir em mim aí depois fala três cores ali, ó é melhor tu ir no Lininha porque o Lininha ele tá batendo é, o Lininha se ele girar aí nesse meio, acabou é de qualquer jeito eu vou girar, Laux mas você não vai girar perto de tu não, Laux ah, Laux você aqui, aí você não gira pra perto de mim dele você só gira no Gal eu não sei se tu tá apertando alguma coisa errada mas eu não tô conseguindo trocar é porque você já posicionou você tem que trocar a primeira coisa que tu tem que fazer é trocar nossa, que abalo ah, mas tudo bem já, também tá de boa ah, é dura aquela região ali é dura, hein Aral cara, mas você nem tentou bater um 10 e 3? não porque ali tem o sub com o streamer aqui e não se atacam né aí cês tão numa guerra muito boa o Lininha vem forte só que o Lininha tem que ficar preocupado com você eu tenho que me... eu não tô preocupado com ninguém eu tenho que me lutar pela minha porque eu tenho troca eu tenho três coriga aqui o Gal não tem troca também? tenho tenho, mas é que tá tem a rebelia, né eu tenho que me preocupar em sobreviver, velho e deixar que o Vamp bata de frente com você aí nós nunca tem troca, cara nós nunca tem troca, cara o Lininha também não tinha tô falando que ele não tinha, velho o Lininha também não tinha troca troca, não tinha troca nada é, tem, velho mas aí que tá, né tá dando, né o contra-ataque aí o contra-ataque às vezes é melhor, né velho agora ele tem agora pode ser que ele tem eu quero esperar pra ver qual vai ser o movimento aí do mundo esqueceu o Gal ali tava indo pra cima do Laux, hein tá meio claro, velho como é que é? olha na fera é, porque assim eu tenho troca, Laux eu quero ver eu vou esperar onde que o Laux vai virar mano, você tá ameaçando um cara que tem três territórios, é isso? é verdade você tem um cara que tem dois encostados em você que você tá ameaçando a mim eu digo mais ele tá ameaçando um cara que tem três territórios porém que tem troca é, mano troca, troca é dura eu acho que você tem que ficar esperto, Liminha ali com um cara que tem 41 pra entrar na Europa quer dizer, 61 pra entrar na Europa ali porque ele ele não vai ser atacado da América do Sul se ele for atacado eu mudo meu nome tá ligado? não, agora ele vai atacar de propósito pra eu mudar mas ele não vai ser atacado e aí ele tem 41 e 20 direcionado pros seus dois 13 ali é duro o baixinho é que tá aí numa situação delicada, né? o bicho tá o bicho tá, velho se ele fizer um movimento errado ele tá morto o bicho tá num pequeno curral, velho da América do Sul, velho bicho, mano cara, eu só queria ver uma coisa nessa partida que é o Laux pegar a Europa, cara porque ele tentou tentou e tentou e ele merece mereceria, né? isso não é uma sacanagem, cara? isso não é uma sacanagem eita ou nem vai, hein? eita fala se não é uma sacanagem, velho cara eita eita eliminado nossa, que abala nossa, cara que dureza é boa pra saber que eu nunca mais posso acreditar no Vamp nesse jogo, velho nada disso, velho nada disso? nada disso nada disso? você acabou pegando o ar você é o traidor de águas claras, velho você é o traidor de águas claras você tá com um pouquinho lugar você não pode deixar, tipo a chance de o cara quebrar tudo e ter o ataque nos outros cantinhos, velho ah, mas ali tinha Limim e ele pra me terminar, Gal acho que ali não tinha saída tava duro acho que ali não tinha mesmo pra onde ir eita velho Vamp seja bem-vindo à Europa bem-vindo ao jogo que eu tava mal, pô e agora? foi mal, Laucozão eu tive que entrar ali relaxa, a gente vai jogar War de novo relaxa não, já fica aí que tá próximo de acabar acredito que tá no caminho aqui do do gran finale não, não nem disse nem hoje necessariamente mas um dia, né? um dia a vingança como é que é? a revelia, né? a vingança nunca é plena mata a alma e a envenena eu vou envenenar o território do velho Vamp é nada eu tô na torcida pelo Vamp agora, velho tem que perder pro campeão não, viu Vamp? pelo amor de Deus ganhe tá, tá longe mil tretas nessa Europa, velho o meu erro, sabe o que foi, Gal? foi querer a Europa quando todo mundo queria, velho o pior é que a Europa ela é muito dura porque às vezes ninguém quer, tá ligado, velho? ninguém quer o cara só não quer deixar CT e, ó fala do Japão dele, ó ah, Gal por que que tu não ataca o Japão do Leminha no momento que eu mais precisei? olha, eu só digo uma coisa eu tenho troca até o ano que vem porque o que veio de Coringa aqui não é brincadeira entendeu? o que veio de Coringa aqui não é brincadeira no momento que eu mais precisei olha o Japão ah, Leminha você tem uma carta é troca duas cartas é troca ele, ele o Leminha ele tá sem a troquinha dele tá ligado? ele tá com uma carta aí agora o que que a gente vai fazer? ó, o Leminha eu nem sei ah, ele tá com cinco cara nossa, ele tem ele tá com cinco isso é um problema velho isso é um problema eu vou encerrar o meu ataque boa boa é um problema ó o Minha Eu só quero paz Eu nem quero treta com tudo Sério mesmo Porque ó, estamos aqui falando De dois exércitos Que tem cinco cartas e trocas automáticas E curinhas Eu tô falando Eu quero que eu tô falando Vocês não acreditam Eu tenho troca, Gal Faz oito rodadas Tô esperando alguém bater Eu não vou te bater, Liminha Eu tenho troca Faz oito rodadas Aí, aí, aí Se você... Eu avisei, velho vamp Ah, Liminha, mas você queimou os seus exércitos Eu tenho troca de novo Cara, se você tava esperando a batida A batida chegou na sua portinha E digo mais O velho vamp vai botar três Vai ganhar E tem troca Ué Mas o vamp tem troca? Ele tem Velho vamp Eu tenho troca E depois eu tenho troca de novo Então, toma cuidado Eu tenho troca Atrás de troca garantida, Velho vamp Agora, agora Eu tenho quatro coringas aqui Agora, eu vou falar Eu não sou fiscal de batida Mas tu falou que só tava esperando alguém te bater, cara Né? Você vai ter que... Eu tenho quatro coringas, Velho vamp Tá ligado? Sem maldade, Liminha Sem maldade Tu vai ter que fazer alguma coisa, cara Eu tenho quatro coringas Você concorda comigo, Liminha? Eu tenho quatro coringas Você concorda comigo, Liminha? Você concorda? Você jurou Papo mil grau, baile lindinho Você jurou Mas eu tô fazendo por mim Eu tô fazendo por mim Tu jurou Se alguém te encostasse O cara Eu não vou falar que ele te encostou, não, cara Ele tentou o dedo em tudo, Liminha Com a situação aí Com os trajetórios, Liminha Ó E tenho troca Porque é só coringa que eu tenho na minha mão É só coringa É só coringa Velho vamp Velho vamp Fala, Gal Posso te pedir um negócio? Sim, sim Tu bate daí Que eu sento o aço da... Gal, eu tenho troca, Gal Eu quero que se foda a sua troca, Liminha Eu quero que se foda a sua troca, Liminha Eu quero que se foda a sua troca, Liminha Eu quero que se foda a sua troca, cara Gal, eu tenho oito coringa Aí é meu também, Gal Quero que se foda a sua troca, Liminha Você viu o que eu fiz, né, Velho Vamp? Aí eu vou afundar Velho vamp Velho vamp Sim Velho vamp Mas você pegou a visão Que tu tem que sentar o aço Fazer o mundo treinar Você pegou a visão? É, o problema é que agora... Não Eu não tô... Eu vou dar uma defendida ali Gal, cavou Tá duro Cavou, cavou Cara Tu sentiu? Pegou a visão, Velho Vamp? Tá sentada Você pegou a visão da sentada? Mas o lance é que ele vai vir ali na minha Europa Mas que você troca Tu querendo os vamps Eu tenho uma escolha E Velho vamp Eu tenho uma escolha Por enquanto eu tô no gal Velho vamp Ele tava em tu, Velho vamp A bazuca tá no gal, Velho vamp A bazuca tá no gal, Velho vamp Ele... Eu tenho troca também Eu tenho troca Daí que eu fuzilo daqui, Velho vamp A bazuca tá no gal, Velho vamp Confia em mim, Velho vamp Confia em mim, Velho vamp Se protege aí Se protege aí A bazuca tá no gal E deixa com o pai, Velho Deixa com o pai A bazuca tá no gal, Velho vamp Cara, eu vou trocar ali minha E eu vou sentar o dedo em tu Tão gostoso de novo Se você encostar na Ásia Que é o meu amigo, Velho Nossa, Velho Tu não vai conseguir combater Eu de um lado E o Velho vamp do outro, Velho Pegar uma cartinha E eu não vejo opções, né? Aí tu tá de sacanagem, Velho Aí é isso Aí você jogou o vamp Eu vou falar Eu não vou ficar com raiva de tu Eu não vou ficar com raiva de tu não, Velho vamp Porque eu sei que isso é necessário Pra um bem maior da guerra Então Ele tá querendo mais aqui em mim, Velho Eu sei, Velho vamp Que você precisa disso Tô na beirinha já Tá embeirando aqui Deixei um pra ele Venho trazendo fronteira Velho vamp Mas eu tenho troca Mas tu bate depois Toca Ah Ah Ah, Liminha A sorte virou pra mim, Liminha Como eu quero que tu bata, cara Como eu quero Como Eu quero Que tu bata, Liminha Nossa, Liminha Bateu Velho vamp Pega a visão, Velho vamp Pega a visão Pega a visão Você pega a visão comigo, Velho vamp Olha quantas cartas Liminha tem Olha quantas cartas Liminha tem Fala pra mim Quantas cartas Liminha tem, Velho vamp O Minha Cara, agora pega a porra da visão, Velho vamp Ó, me fala qual o seu país favorito Entre o Japão, Tite, a China e Sibéria De quem o Liminha merece apanhar? Ah, eu acho que ali dá Velho vamp, o Gal tem em choque Sibéria, Sibéria Sibéria, ele merece apanhar É do Japão, porra Ah O que tu vai apanhar é do Japão, cara Ó, 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 ó Ó, Liminha Olha, Liminha, eu tô sentando o aço E tu não vai ter porra de troca nenhuma, cara Pegou ar, pegou ar, pegou ar Pegou ar, pegou ar Velho vamp, eu vou precisar pegar aqui, ó Na humildola Pegou ar, claro Pegou ar, velho Na humildola Mas, Velho vamp, ele não tem troca Você tá ligado o que eu fiz, né? Um ataque kamikaze do Japão Sangrou, hein? Um ataque kamikaze do Japão Sangrou, sangrou Ih, foi loucura Mas, um bem necessário pra evitar o mal, tá ligado? Ah E aí, você tem troca Ele não tem mais como conter, tá ligado? E eu digo mais, baixinho Bate no México dele É isso, baixinho Sonha com a gente Sonha com a gente, baixinho Sonha, vamos, vamos Sonha com nós, baixinho Aí parou, baixinho Continua, continua, baixinho Continua Ele tá cutucando, velho vamp Tem sangue, tem sangue Tem sangue da linha na água Aí que tá, velho vamp Meu sangue tá na água E o gal, gigantesco E o gal, gigantesco rindo disso aí, velho vamp Que gigantesco, meu irmão Gigantesco rindo disso aí Cara, dá um tabe aí de mim Calma aí, calma aí Cara, a gente tá relativamente suave ainda A gente tá relativamente suave Não tão suave Mas relativamente suave Velho vamp cumpriu o rolê, velho Nossa, velho vamp Nossa, homem de honra É, mano, tem que... Cara, foi duro, velho vamp Eu até pensei em fazer uma outra play Mas aí eu perco o jogo Velho vamp, você é um homem honroso, velho vamp Sangrou, velho vamp Sangrou, sangrou, sangrou Me digo mais, velho vamp Ele não vai fortalecer a Islândia dele Porque ele tem mais uma rodada Sem carta E tu pega a Europa pra tu Porque ele não vai fortalecer a Islândia Vamos lá, vamos lá Tomara, tomara Eu só quero... Sangrei muito, perdi setentinha ali no Lima Mas velho vamp Eu quase fiz uma loucura, viu? Já vou avisando Eu não tenho muito pra onde ir Eu só quero... É guerra Matar o Leminha Eu só quero matar o Leminha, velho Cara A gente vai aqui, velho Pra loucura da loucura É loucura, loucura, loucura Ó É loucura, loucura, loucura Oof Éanıcura, loucura, loucura É É É Amém. Lembre-se bem, velho Vamp, o Liminha, ele não tem troca, e pra tudo dar certo pra ele, ele ainda vai ter que conseguir uma troca com o 3, Liminha. E cutuca, e o baixinho cutuca. Ô, velho Vamp, tu não dá um boi no Brasil pro baixinho, não, velho? Não, velho, meu medo de entrar no Brasil, no baixinho, é que eu abro pro Lima, velho, É, eu também, velho Vamp, eu não ataco ele, senão eu abro pra você. E eu, então, por isso que eu não ataquei também, velho, porque não é, senão a gente acaba dando as cartas do cara pra vir, hein? A chance de pegar a Europa é agora, eu acho que a próxima ele vai ter troca, velho. Ó, velho Vamp, eu não tenho troca, eu tenho muito lugar pra me preocupar, a América ali, ó, ele deixou 10, sinal de desprezo, velho Vamp. 10 é sinal de desprezo agora? Sinal de desprezo, é essa altura do campeonato, esse 10 ali é um sinal que, alô, quando tiver troca, me coma, ele tá dizendo, velho Vamp. Tá indo um pouquinho a mais, hein, velho Vamp. Só porque senão ele te prende ali, sabe como é. Ele tá pedindo pra te comer, velho Vamp. Parou aí, né, velho Vamp. Vamos ser humilde, vamos ser... Aí, aí, velho Vamp. Aí é desnecessário, né, velho Vamp. Pensa comigo, reflete comigo, reflete comigo. Calma, calma. A desnecessariedade do que tu acabou de fazer. O Limiya vai deixar um gap pra você ali, ó. Vamos pra ele. E agora, ó, é aquilo, ó. Ele ia te espremer, ia ficar ganhando carta lá. É melhor eu pegar essas cartas dele, calma. E agora, ó. Se você tem fé, acredita comigo. Se você tem fé, acredita comigo. Chorado, hein. A guerra, ela é chorada, velho Vamp. A guerra, ela é chorada, velho Vamp. Não, não. Não. Estou no banheiro, eu não vou ouvir esse pedido. Estou no banheiro, eu não vou ouvir esse pedido. Estou no banheiro, eu não vou ouvir esse pedido, eu não vou ouvir esse pedido. Não vou ouvir esse pedido, eu não vou ouvir esse pedido. Eu não vou ouvir esse pedido, eu não vou ouvir esse pedido. Ele não tem como, ele vai para a quinta carta se ele me vencer. Mas não vai, eu acho, velho vampiro, eu acho que não vai. Mas se bem que se ele te ataca, velho vampiro, ele tem a rodada de Delay, velho vampiro. Aí a gente tem que comer ele na rodada de Delay. Aí eu vou jogar dois, um x um, se eu matar ele, você mata. Esse é meu medo. É, velho vamp, sei que... Eu me sacrificaria, queria... O doce... Ah, como é doce o sabor da vingança, cara. Se depender de mim, tu não pega mais carta ali, mano. Como é que está a nossa relação, velho vamp? Fala comigo. É, então, agora eu... A gente se aproximou um pouco mais. Está gaguejando por quê? Está gaguejando por quê? É difícil, né, Gal? É, o Gal não tem troca, velho vampiro. O Gal não tem troca. Eu estou numa briga ali embaixo, estou numa briga na Europa, eu tenho que, né... Você vai brigar na Ásia? Na Oceania? Acho que a gente vai ter que brigar por ali. Pela Ásia, Oceania? É, por esse território inteiro na direita, velho. É duro. Talvez, vamos ver ali, né. É porque eu estou com medo do baixinho ali, tem muita coisa rolando ainda. Falta muito para a minha jogada. Cara, deixa eu pensar... Duro, 82 aí. E... Vou encerrar. F Opa! Pegou ar, pegou ar. Espera. Pegou ar, pegou ar. Nossa, que pegada de ar, hein. Nossa, velho vamp. Para o baixinho ficou tarde. Boa. Velho vamp. Boa. Temos uma morte aí, né. Foi experiência. Nossa senhora. Acabou, velho vamp? Não. Falar que está longe, você não acredita, velho. Vacilei demais, velho. Eu acho que... Está encaminhando, né. Está aí, Liminha. Se a gente não se juntar agora contra o velho vamp, acabou, né. Sem maldade mesmo, Liminha. Sem maldade mesmo. Mas ele queria fazer aliança comigo, que é te matar, não esquece, hein. Não, que... A tática dele é te matar. Sem maldade mesmo, Liminha. Você entendeu agora, né. Ô, Gal, mas por que você deixou um ali, Gal? Você esqueceu? Não, velho. Porque eu não tenho treta com tu, cara. Você quer mais sinal que isso? Não. Se eu não deixo um ali, tu não tinha onde pegar a carta, caso você precise de uma carta para se defender do velho vamp. Se você quer mais sinal que isso, eu não sei o que tu quer. Te interessa? Me interessa alguém para brigar contra a máquina de guerra do velho vamp. Tu não ia ter mais troca, tu não tem carta, concorda? Concordo, concordo. Aí, você vai falar para mim, certo? Agora tu vai pegar a troca automática, correto? Correto. Quem te deu a troca automática? É, Gal, você esqueceu, Gal. Cara, eu vou falar para tu. Quem te deu a troca automática? Porque, ó, Liminha, você foi tão lido. O chat aqui é tão burro e tu foi tão lido que, ó... Agora, eu vou falar o seguinte. A minha jogada foi te dar uma troca automática e, ó, fechar a tua porta aqui. E tu, se vira com a porra do velho vamp aonde vocês dois quiser que se virar, velho. Se isso não é jogar a guerra, eu não sei o que é jogar, cara. Ô, velho vamp. Pô. A gente vai gastar exército à toa aqui, cara. Presente. Presente. Vocês acham que eu sou menino na arte da guerra, cara? Vocês acham que eu sou menino? Se é de alugar ou pode ser te matar, né? Cara, aí é que tá o Liminha. Você acha que ele vai cair para cima de 70? Eu acho que não. Eu te dei a sua munição que tu precisa para cair contra o velho vamp. Você faz o que você quiser, Liminha. Mas lembre, com a bala de quem que tu tá atirando? E eu não vou entrar na América do Norte, Liminha. Não vou. Nossa, duro, velho. Nossa, cara. Que arrasto, velho. Que arrasto, Liminha. O cara tirou teu bônus, Liminha. Velho vamp, está gigantesco, hein? Mas, Liminha, eu te dei sua troca automática para você impedir o mal de avançar. É, não tem mais o que, né? É, cara. É tentar, é tentar. Mas se bem que o 100x50, Gal, é duro, mas eu vou ter que fazer, né? Vai, velho. Liminha, é aquele você não vai no 2x1 para ir no 100x50, velho. O War é assim, velho. O War é assim. A guerra, ela é dura, Liminha. A guerra, ela é dura. Gal, mas assim, eu vou ter que... Eu vou ainda usar com a estatística embaixo do braço, Gal. Cara, se tu quiser bater em mim, tu bate. Mas por que que tu foi para a América do Sul, Liminha? Estatística de braço do... Porque é por 20, Gal. Ali, Gal, tinha que ser aqui. Não, tu mandou. Espero que tu tenha mais uma troca. Agora ele tem três, né, tá? A África, a África tá abertíssima para tu, Liminha. É, então. Liminha, posso falar uma realidade cruel? Mas é uma realidade cruel? Pode. Você sabe onde eu preciso bater, Liminha. Porque ele já tirou teu bônus lá em cima, não sabe? Vai me doer o coração, tá ligado? Vai me doer o coração. Mas é duro, cara. A guerra... Mas aqui não tem jogadinha. É questão, né? É, a guerra, ela é... Dura, Liminha. Você tem que saber a hora que você perdeu o continente ali. Ali não adiantaram. Eu ia bater no velho vamp lá para tomar de lá, aqui. Eu tô com medo do velho vamp, Liminha. Qual que é o seu objetivo? Você quer repartir comigo? Não, Gal. Até porque as três eu esqueci. Sabe qual que eu acho que é a treta do velho vamp, Liminha? Eu acho que ele precisa da América do Sul e Oceania. E tu tirou a América do Sul enquanto ele vai pegar a Oceania. Eu juro pra você, velho. Eu também acho. Tem um objetivo, que a América do Sul... Olha ele na América do Sul tentando proteger ela. Vê se ele não foi lido agora. Não, não, não. Não confia, mano. Você vai entender depois. Você confia em mim, Liminha? Não tira esses bichos da América do Sul, tá ligado, velho? Ele precisa da Oceania à América do Sul, mas aí ele foi pra Oceania. Olha o que ele perdeu na Oceania pra ir pra Oceania. Olha isso. Não sente mais nada desse jogo aqui. Liminha, Liminha, não dá essa América do Sul. Segura, segura na mão de Deus, Liminha. Nossa, cara. Nossa, cara. Liminha, quer a melhor notícia do mundo? Você acredita em Deus? Acredito, acredito. Eu tenho troca, porra. Aí, aí. Aí, Gal, você passa aí o que... É, você sabe o que eu vou fazer. Ele não vai pegar o Oceania, Liminha. O velhado passa. Ele passa. Velho Vamp, a guerra, ela é o quê, velho? A guerra, ela é duríssima, velho Vamp. E a troca, ela é mais dura ainda, velho. É, o objetivo do velho Vamp deve ser aquela Oceania. E aquela que tá em 60, Liminha. Nossa. Que dureza, né, velho? Cara, eu não tive troca com três cartas o jogo inteiro pra ter no final, cara. Isso é muito gostoso, velho. Velho Vamp, eu não vou nem te bater, cara. Eu só vou deixar 62 ali. Só de zoeira. Relaxa, relaxa. Agora, a gente tem que tirar o Lima, né? Parece que tem uma... Virou de novo o mesmo objetivo. Tirar o que tá menor. Porque pode ser que o Seu 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 tira o Lima. Então... Estou me movimentando. Ah, aqui tá tenso. Cara, o velho Vamp, ele tem tanto lugar pra bater. Ele tem 37 contra 3. Ele tem 47 contra 9. Que se foda um agora, tá ligado? Que se foda, velho. Que se foda, velho. Ele tem tanto lugar pra bater, velho. Olha lá. Tem tanto lugar pra bater, velho. O velho Vamp tem 29 território, cara. E ele não tem o que ele precisa. Não é 24. Não é 18. O bicho, ele precisa daqui, ó. Ele precisou daqui. Mas ele foi lido, velho. Só que eu ainda dei uma carta pra ovelhado, né? A carta aí pro Liminha foi só pra ele te bater ainda mais. Liminha, como é que tá aí? Você tá na maior paz? Tenho troca. Eu sei que tu tem troca. E como é que a gente vai fuzilar o velho Vamp? O meu objetivo dele é te matar. Se eu fosse te matar, eu já tinha ido em você. Você sabe. Só cuida. Tô tentando te defender na América. O gato tá vindo me comer, né? É, ele tá tentando te fazer de refémio. O gato tá vindo me comer, velho Vamp. Só que aí... O gato tá vindo me comer, velho Vamp. Eu tô indo te comer, Liminha. Eu estou... Velho Vamp. ...me comer, Liminha. Como que cê vai se defender, Liminha? É, velho Vamp. O Gal vai ganhar o jogo, velho Vamp. Aí cê tem que me dar asilo político aí em algum lugar. Olha, Liminha desesperado, velho. Olha, Liminha desesperado. Eu tô indo te comer, Liminha. Mas ainda vai demorar um pouco, né? Olha o bicho desesperado, velho. Velho. Olha o Liminha encurralado, velho. Olha o Liminha encurralado, velho. O velho Vamp, ele pode até comer todo mundo. Mas eu juro pra você, ele foi lindo. Ele precisa do Brasil. E ele precisa da Oceania. A gente travou... Eu fiz o Liminha travar o lugar aqui. Eu travei o lugar aqui. E eu vou comer a porra do Liminha, cara. Caramba, esse jogo tá meio maluco, hein? Eu não preciso fazer nada, cara. Eu não preciso fazer nada. Nada, nada. Não tem... Até eu chegar no Liminha, eu vou ter troca de novo, cara. Eu vou ter... Sério. O Liminha, ele nem tem mais onde pegar a carta, velho. Tô achando de sobreviver. Eu não fui mal, não. Quem pega a carta, não pega a carta. Liminha, eu tô chegando. Você tá sentindo, Liminha? Ah, velho Vamp, mas facilita mais aí, né? Senão o Galvão vai comer e rasgar inteiro, velho Vamp. É, você joga depois dele. Dá uma juntinha aí, velho Vamp. Oito ali é... É meio duro. Tu vai abrir por Liminha, velho Vamp. Abre, velho Vamp. O cara que estragou a sua América do Sul. Tem que abrir, velho Vamp. Tu precisava da América do Sul e ele te tirou, cara. Tu vai abrir por Liminha, velho Vamp. É, vocês não imaginam que eu abri a Ásia, você nem viu, né? Liminha, Liminha. Abre. Cara, eu não tenho certeza, mas existe um mundo que o velho Vamp precisa da Ásia ou oceania. Por isso que eu deixei duas grandes potências aqui. Abre mais, velho Vamp. Eu garantia os dois territórios. Aqui é Alexandre o Grande, cara. Aqui é Alexandre o Grande, relaxa. Relaxa. Aqui é Alexandre o Grande, velho Vamp. Relaxa, velho Vamp. Eu fortaleci a Ásia, eu fortaleci a Oceania e eu fui comer o Liminha. Liminha, é melhor tu correr, Liminha. Eu tenho troca e eu vou te comer, Liminha. Abre mais, Liminha. Abre mais, Liminha. Trava ele comigo, velho Vamp. Pelo amor de Deus, trava o Liminha comigo. Eu tô travando. Trava mais, velho Vamp. Trava mais. Pelo amor de Deus, velho Vamp. Não, aí é mais, velho Vamp. Não, aí é sem necessidade. Aí é sem necessidade, velho Vamp. Aí é sem necessidade, velho Vamp. Cal, você não pode ganhar, velho. Não, aí é sem necessidade. Eu não posso te falar meu objetivo. Se você ganhar, eu perco. Além de tudo, né? Liminha, Liminha. Já me entenderão, velho. Liminha. Liminha. Que situação dura que eu me encontro agora, mano. Ai, velho. Que situação dura que eu me encontro agora. Eu, Liminha, vai ter a troca automática agora. Ele tem cinco cartas. A gente tinha a porra da troca, velho. Meu objetivo é impossível nesse momento. Eu só tô tentando não deixar você ganhar, velho. Mas se seu objetivo é impossível, porque eu travei o seu objetivo... Não. Como é que você quer terminar? Então, mas como é que você pretende que esse jogo acabe? Me explica. Quando ficar eu e você. Mas não vai ficar nós dois, velho. Sabe por quê? Porque agora eu não quero nada com o Liminha. Vai, mas eu mato ele. E agora eu tenho troca. Não tinha na passada, senão eu tinha matado ele. Você não consegue matar ele, velho. Eu tenho troca. O meu não é matar ele. E aí vai virar um jogo 1x1. E aí eu vou poder falar o meu objetivo. Caralho. Eu juro, velho. Não trolei, não quis pintar o mapa. Oru. 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 Não tem o que eu trocar agora, velho. Não tem o que eu trocar agora. Eu quero ver se o Velho Vamp vai conseguir realmente matar com 4 cartas. Não é fácil ele matar com 4 cartas. Ele vai ter que ficar abrindo pro Liminha. Velho Vamp, eu acho que você ganhou esse jogo, hein, Velho Vamp. Ganhei, sabe o que que é? Olha, agora eu posso falar, né? O meu é matar o Gal, velho. O meu é matar os exércitos verdes, Gal. Eu tô te beirando o jogo todo, tentando não deixar você ganhar, velho. É duro, velho. Foi foda, velho. Eu não precisava de nada. Eu fui ali porque eu achei que eu ia te fazer de refém. Agora fedeu. Ô, Vamp. Tão pesado. Mas você tem minhas cartas, velho Vamp. Você tem minhas cartas. Você tem muita troca, Vamp. É. É. Vamos errar aqui, né? O Gal, eu não posso ficar dando... É, fedeu. Dá pra fronteirar em todo canto e trazer a trocação pro jogo. É, velho, eu só não entendi aquela trocação contra mim, então, ali, né? Naquela hora, na Europa, ali, não precisava, né? Uau, mas não, aí eu precisava... Então, a galera falou, ou eu abri uma brecha e ia pra Oceania, ou eu ficava com a Europa de uma vez. Mas ia ficar muito na cara que eu tinha que matar o Gal, aquela hora ali, se eu viesse pra Oceania, na zela, velho. Pô, eu tava surrando o Gal, velho, mano. Então, mas eu tava achando lindo. Por isso que eu tava ali e tal, fazendo aliança com os dois. Foi foda, velho. É, eu tive que matar o Laux ali. O Laux não tava perto dos meus... Sabe qual que era o meu objetivo, mano? Era eliminar você, bro. Nossa, que doriza, velho. Olha o que o velho Vanta acabou de fazer. Tem virar voltas, né, velho. Olha o que o velho Vanta acabou de fazer, ó. Caramba, esse aqui vai ser o... A mais, né? A guerra infinita aqui, né? A mais, né? A mais. Ele perdeu o bônus aqui de cinco. Eu jogo e consigo jogar rapidinho, velho Vanta. Podemos acelerar. É uma partida interessante de xadrez, Liminha. Pra você aprender. Cara, nós dois tá igual. Os dois tem cinco e cinco, velho. A gente parte do princípio que nós dois tem cinco e cinco. Ele não consegue me matar. Ele tem troca, eu também tenho. A gente tá exatamente igual, velho. E outra. Eu acho que a gente tem duas trocas, velho. A gente tem duas trocas... Não! Ah, não, sim. A guerra, ela é dura, velho. A guerra, ela é duríssima, né, velho? Tá dificílimo. Caramba, eu deixei o Japão, né, feio? É, e pensou que foi o Japão. Ah, não. Foi o Japão. Tentei ser o dedo, velho. Foi o Japão. Foi o Japão. Caramba. Cara, isso aqui eu nunca vi no War, velho. Olha o mapa. Falei, fiz a jogada. Toma. Não. Japão. O Bump dominou o mundo, cara. E não ganhei, não ganhou ainda. Sabe qual é o rolê mais legal? Ele se... Por quê? Porque se ele não tiver troca, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Velho Vamp, sabe o que é o mais irônico do rolê? Se você não tiver troca, tu não troca nunca mais nesse jogo. Eu sei. Isso é mais irônico. Eu vou te comer devagarzinho, como Alexandre, o Grande, o faria. Ah, velho Vamp, tem muita tropa mais distribuída aí, ó. Te comer um país por cada vez. Te distribuir bem aí, velho Vamp. Não tá ganhando 34 por rodada. Ele tá ganhando 5, 10, 13, 15. Ele tá ganhando 15. A Ásia, eu tenho o Japão. E aqui eu tô aqui. Ele tá ganhando 15. Se ele não tiver troca, ele não tem nunca mais. E a gente vai, um por um, comer ele inteiro. E aí, um por um, comer ele inteiro. e é duro velho é duro e é duro mas a guerra é assim velho o alvec é muita coisa não não mas aqui aí tem que ser bem devagarzinho mesmo o caminho e a fechar e tá bom se eu tava mais velho você tá ganhando 35 por rodada é então é da ficha é porque tem os continentes né tem muito continente território sabe o que é o mais irônico e e aí meu amigo nossa a máquina de guerra ela é dura velho mas o ar é cíclico né ele é um pouco é cíclico eu acho que até chegar no galo ele troca de novo é só para chegar é duro velho o Japão se ele quiser bater ele bate eu quero mais aquele bar é mas essas tropas eu quero que ele bate é duro chega na hora chega né 62 é duro inclusive 15 você pode colocar em qualquer lugar né 15 eu preciso de mais uma carta eu preciso sempre de uma carta você tá brigando eu tô brigando por um bônus de dois agora cara eu não tô brigando por um bônus de dois fora a briga do jogo e quem pega ar não pega a carta a trocação esse aqui na frente o Deus certo hein já nessa aí você pode ter garantido aí ele pegou a a trocação esse aqui pode ter me salvado talvez 70 na África já move 70 na tem muito exército velho tem muito exército aí a gente tá uma situação dura cara a gente tá numa situação dura é duro o pessoal tá chegando hein velho eu não sei não tá chegando velho tá chegando a guerra velho a guerra ela é dura velho a guerra ela é dura velho a guerra ela é duríssima velho eu acho que agora nós não tem mais o que fazer tá ligado ele pegou a trocação esse aqui ó eu acho que agora nós não tem mais o que fazer tá ligado ele pegou a trocação esse aqui ó ele pegou a troca ele vai bater aqui é uma frente só né é confiar tá ligado é confiar em borneu velho nossa senhora velho você não deve realmente explicar na hora que tem mais que tem mais os outros que você quer fazer porque você quer né que tu não tem mais ajuda é confiar você quer moreno que pode fazer não tem mais de menos como talvez... E aí é tipo três e eita é três prontos a nossa senhora velho foi por pouco e sério agora que eu acho que é aí dá uma trancada e a funilada agora a nossa gente né velho e agora você tem troca né automática e acabou de trocar linha agora nossa também ainda tem jogo E aí E aí Cara, a Oceania nunca viu tanto sangue, velho duríssimo, viu, Lox? duríssimo, velho mas foi caro, hein? caro, caro, velho sangrou, hein, Little Lima existe um mundo ainda existe um mundo, a gente ainda tem um um último ataque, tá ligado, velho? a gente ainda tem esse último ataque, tá ligado? ia ter dois dois bonequinhos, velho mano, existia um mundo aqui, Vamp que eu falei pra galera que já pediu café da manhã, velho porque ia ter às seis mas é, eu ali do Japão e se, velho, teve a do Lima também se o Gal pega as cartas do Lima eu não ganho o jogo hoje eu acho que o Gal ganha e aí o Gal ia ficar com as trocas que eu tive, velho muita troca, tá ligado? aham eu fiz umas oito trocas seguidas que eu tirei você tirei o baixinho tirei o Lima foi duro foi uma boa guerra, velho grande jogo, velho grande jogo, né, velho? valeu, guys ó, vocês viram, né? o meu era matar o Gal eu não fiquei tentando pintar mapa fazer bonito, não eu fiquei seguindo ele, velho é duro, velho é, tá ligado? mais uma, mais uma? jogo, jogo eu jogo vamos, 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 Lininha vamos eu tenho que ah, depois eu falo com a sua mãe, Lininha é, tem que dormir mais uma, Lininha eu lhe falo com o seu pai também tem o chat aí, né de quatro vai, Gal de quatro vai eu lhe falo com o seu pai você você